E para encerrarmos nossa série Speed de seu sucesso, o último recado que eu tenho para dizer para você é vença. Simplesmente faça e vença, tá? Você acredita no seu sucesso, você definiu sua meta, você planejou, você disse não ao que não interessa, você agora vai acompanhar o seu progresso com cautela, com calma e os resultados logo, imediatamente irão aparecer. É assim gente, que qualquer pessoa de sucesso faz, os grandes atletas, nossos grandes artes do esporte mundial, tem meta. E não é só ter meta, é executar, tá? Não adianta sonhar, adianta executar, é preciso executar. Então você agora está pronto, você agora está pronto para vencer. Então meus parabéns por ter chegado até aqui, tá? Vai lá, corre atrás da sua meta, lute por ela, busque ela, porque cada dia é uma vitória. E comemore, por cada pequena vitória, comemore, se sinta feliz, alegre. Lembre, lembre de lembrar das conquistas, e não só das coisas que você deixou de fazer. Então, aprendeu uma coisa nova, fique feliz por isso. Aprendeu, sei lá, compartilhar uma tela no Google Meet, fique feliz por isso. Comemore, mesmo dentro de você, comemore. Isso vai te elevar, vai elevar o seu cosmo, o seu nível de consciência, de crença, que sim, você pode, você consegue. Vá lá e vença. Até mais.